E Mato Grosso concluiu a colheita do milho de segunda safra. Esta semana, aliás, foi a conclusão da colheita. A média de produtividade das lavouras bateu 113 sacas por hectare. A colheita do milho de segunda safra foi concluída esta semana em Mato Grosso. O Estado cultivou mais de 7 milhões de hectares e colheu, segundo o IMEA, o Instituto Mato Grossense de Economia Agropecuária, mais de 51 milhões de toneladas do grão. Um recorde histórico. Foi o avanço da pesquisa da genética. Então, o melhoramento genético desenvolveu materiais com resposta melhores à fertilidade, com tolerâncias à doença, com resistência à praga, com resistência a alguns herbicidas também. Então, o grande salto para ganho de produtividade, sem dúvida nenhuma, foi o melhoramento genético e também a parte do produtor que conseguiu entender um pouquinho mais e ter um equilíbrio melhor do seu solo na questão de fertilidade e de nutrição também. Esta foi a segunda vez que o Estado, que é o maior produtor de grãos do Brasil, produziu mais milho do que soja. E olha que a safra de soja também foi recorde, com quase 44 milhões de toneladas. A Conab, Companhia Nacional de Abastecimento, ainda fecha os números da safra, mas já divulgou boletins com estimativas da produção em Mato Grosso, confirmando a expectativa de recorde, mais de 100 milhões de toneladas de grãos entre soja e milho. O volume de produção foi tão alto que faltou espaço nos armazéns. Imagens como esta se multiplicaram pelo Estado. Em Campo Verde, a 130 quilômetros de Cuiabá, a estratégia de uma cooperativa foi erguer um silo móvel. E aí a gente tem que buscar outras alternativas para evitar esse tipo de transtorno. Enquanto a última safra é fechada, produtores aguardam pelas primeiras chuvas da temporada, para o início do plantio da soja, safra que começa em 2023, mas só termina em 2024.